MÚSICA 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 Para com o Tonho que está fazendo a festa de gato Nos vaqueiros do Brasil, ele já tá convidado A minha terra animosa, nossa querida amizade Pra o festival avivar Me faz arrepiado, meu irmão Se você não se torna, se tem hora que faz O festival verdadeiro, ontem o legado é patrões São iguais, doce e vagando, dos finais de semana Quando a segunda semana é em cada mês de janeiro Mas é no treino vagando que a festa fica melhor Pegado rolando uma vache, cheia a estrela, o mocotó Os palcos melhores bem, e o forrozeiro que manda Fazendo treino horror Bela princesa das matas, capipa dos fazendeiros Terra de mulher bonita, que é a paixão dos lagueiros Já está nos festivais, melhor que eu não ter faz Nos da cidade Se você não se torna, se você não se torna, se tem hora que faz O festival todo ano, é assim que a gente faz Eu vou mudar de mão fechada